Gente, acabei de chegar e já vou começar por aqui molhando as plantas. Se não depois eu até me esqueço. Porque daqui a pouco o sol está aí bem quente, né? Aí quando pegar anel, pelo menos elas estão molhadas. Porque jogar água também com o sol quente mata, né? Vou molhar essas daqui, vou molhar as lá de trás. E agora a gente vai precisar da linha. A água de mel. Olha os passarinhos. Ontem esquentou tanto, tanto, tanto que a pontinha até ficou murcha, coitada. Tá esquentando demais da ponta. Molhar as outras ali. Tirar essas folhas. Vida de poeira. Cidreira. A água já está fraca. Tem as lides em cima para molhar. Se acabar eu molho com o balde. Porque pelo jeito está acabando. Porque ela é bem forte. Cidreira. Que gracinha! Cajá! 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 Música 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 Bom dia, gente! Molhando essas plantas e tirando o lixo do trital. Então tá cedo, né? Que são sete horas agora, que eu vou dar uma barrida aqui. Porque depois de falar, pega em tudo. Música 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 Minha água está bem bonitinha. 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 And the moment that you wander far from me I want to feel you in my arms again Then you come to me on a summer breeze Keep me warm in your love Then you softly leave There's me you need to show How deep is your love, your love How deep is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me I believe in you You know the door to my very soul You're the light in my deepest, darkest hour You're my savior when I fall And you may not think that I care for you When you know down inside that I really do And it's me you need to show How deep is your love Your love How deep is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me We belong to you and me We belong to you and me Oh, deep is your love Deep is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down Cause we're living in a world of fools Vamos lá 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 Vamos lá